Ora, saudações Netwebáticas, sempre bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Hoje estamos um bocadinho atrasados, estamos quase já em cima do próximo update. Mas pronto, continuando, hoje é dia 12 de 12 de 2019, portanto esta será então a loja para esse dia que vocês já devem ter reparado, não é? Eu é para acertar contas além dos meus vídeos. Portanto, temos aqui o soldado de raspadinha, ele vai derreter o seu coração. Foi apresentado na temporada 7, quando o Iceberg chocou-o contra a ilha. E temos aqui então esta skin de um boneco de neve, não é? Por acaso está fixe. É daquelas skins meio que gozadas, não é? Temos aqui também o senhor bonequinho de neve. Está aqui de volta. Muito fixe. 1500 V-Bucks. Depois temos aqui o cincelo. É uma picareta de gelo. Portanto, uma picareta também muito fixe. 500 V-Bucks. Assim de nome espetacular. E pronto. Depois, temos aqui a maltrapilha. A maltrapilha está de volta à loja. Portanto, temos aqui esta skin. É tipo a catalída da sucata, não é? Com estilos desbloqueáveis. Tem vários estilos desbloqueáveis. Como vocês podem ver aqui. Este. 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 E digam-me lá, à ursa de pesadelo. Isto é parte do conjunto dos restos. Foi apresentado na temporada X. Portanto, temos aqui também a mochila. Insensível. E pronto. Depois temos aqui os atacantes golosos. Que têm lá o tomate e o dirt burger. Não é? Quando a vontade bate. Isto quer dizer que vem a batalha. O MTL da batalha de comida. E agora o que é que temos aqui mais? A maníaca. Também está de volta. Não é uma skin. Que se compra assim do nada. Porque poucas alterações tem. Mas. Também é uma skin de fixe. Parece que é uma skin de tryhard. Mostra que você está preparada. Portanto. 800 V-Bucks. É assim. Nada de. Temos a Assassin Ártica. Agora que vem o gelo para a neve. O gelo para a neve. A neve para o mapa. Vemos aqui as skins de neve. Não é? Portanto. Esta é uma delas. Que aparece de vez em quando. É uma skin de fixe. Dá para camuflar bem. Isto é. Prepare-se para o free. O parto do conjunto comando o Ártico. E foi apresentado na temporada 1. Temos o K-Pop. Já. O K-Pop é aquela dança que. Faz os seus oponentes se apaixonarem. Portanto. É aquela dança que. Era. Uma imagem de marca. Para as vitórias royale. Pelo menos até a Season 3. 4. Gostou 800 V-Bucks. Temos também o Sombra Oculta. Eu não tenho esta skin. Porque tenho a skin das sombras. Mas é uma skin muito fixe. Vermelho. E tal. Sem se ver a cara. Além com aquelas asas. Também foi apresentada na temporada 6. E 1500 V-Bucks. Temos também a travadinha. Está de volta. Não há muito tempo que esteve na loja. Estão a começar a repetir-se muito. Em pouco tempo. Mas pronto. Foi apresentada na temporada 9. E estamos aqui a travadinha. A Coruja Noturna. Está de volta também. Vira-noite. Parte com o presidiário. E custa 800 V-Bucks. Esta então só. Esta picareta faz. E por acaso. Está fixe. Está fixe. Temos aqui também o Dab. Intenso. Quando um Dab normal. Não basta. 200 V-Bucks. Não é fácil. Portanto. Esta é a loja para. Destaque é aquele. Agora temos aqui esta opção. Destaque e diário. Temos que ir apoiar o criador. Portanto. Vamos apoiar o NetWeb. Não ficou. Aqui. Apagada. Apagada. Pumbá. Se vocês usarem o meu código NetWeb. Vamos estar a apoiar. Não é? E apoiando. Portanto. Conseguem então. Que eu tenha algum. Sucesso. Nos lucros. Enquanto criador. E consigo vos trazer então. Alguns giveaways. Estou a pensar num para o Natal. E basicamente. É isso. Pessoal. Faltam 3 minutos. Para esta loja. Portanto. Vamos ver o que é que nós podemos comprar. Ou não. Vêm as skins novas. Foram feitos vários leaks. E tem essas skins. Esses montes. Essas danças. Etc. No meu canal do Youtube. Visite a NetWeb System no Youtube. E pronto. Daqui a pouco. Estamos de volta para um novo vídeo. NetWeb is off. Tchau. Tchau.